Fala pescadores e amantes da pesca, hoje é dia 25 de junho do ano de 2024 pessoal Hoje né pessoal, como vocês estão vendo aí, está um dia bem bonito, um dia bem propício aí para a gente poder exercer a nossa situação O vento hoje pessoal, está um ventozinho na nossa concepção perfeito, apesar de ter umas onduações aí fortes Também né, a jogada balança bem mais do que o normal, por conta das ondas e do vento ao mesmo tempo Mas, o clima é esse aqui pessoal, isso aqui digamos que é o clima perfeito Para a gente poder né, fazer belas risgadas e poder compartilhar com cada um de vocês Desde já né, a gente agradece a cada um né, que nos assiste diariamente Que deixe o like, que deixe o seu comentário, muito obrigado mesmo É só fazer também um agradecimento aqui, mais do que especial A toda a galera aí da Praia do Guajiru Né, que no último dia 20, entre os dias 22 e 23 A gente foi para um evento aí lá na Praia do Guajiru Fica aí no município de Prairi Agradecer aqui a toda a rapaziada aí da Flecheira, da Embuaca Do... da Lagoinha também, tinha alguns amigos lá Da Canabrava, valeu galera, obrigado mesmo a cada um Um abração aqui para o João Vitor E seu pai, que eu não estou me recordando o nome Valeu João Vitor Puxa uma alusão para o seu pai aí, que eu não estou lembrando não Mas você sabe quem é E, também um abração todo especial aqui Os meus amigão aí, Erasmo Tantan O Zé Maria Jordânio O Paulo A galera aí que ó, são mil graus mesmo Obrigado mesmo pessoal, a cada um Boa recepção que vocês nos deram aí É... e se Deus quiser, numa próxima oportunidade aí A gente vai estar junto de novo, beleza? E é isso meus amigos E um abração também aqui, todo especial também Para a peixaria Do nosso amigo Cristiano Que fica localizado aí na Praia da Flecheira Onde você encontra os melhores Mariscos e peixes da região aí do Trairi Peixaria Cristiano Você aí que é da região do Trairi Procurando aí uma peixaria Um peixinho fresquinho, de qualidade Procure aí o nosso amigo Cristiano, galera E vamos seguindo aqui Deixar uma louça também para o homem da cavala, viu? O homem da cavala também Que feriu o dedo aí na regata Valeu amigão, abração aí, tudo de bom E vamos seguindo viagem aqui, pessoal Depois dos agradecimentos aí Mais do que merecido Para essa galera aí Que nos recebeu tão bem Que nos deu uma recepção aí maravilhosa E a gente vai seguindo viagem aqui Se Deus nos permitir Hoje a gente vai fazer uma grande pescaria E compartilhar com cada um de vocês Isso é pesca profissional Isso é pesca raiz Isso é guerreiros do mar, galera E a gente tem a grande honra E a satisfação de compartilhar Com cada um de vocês E vamos O que você me diz É, hein? Deixar um alô aí pro Subir do Erasmo Que é o pai dele É o Daniel Aí do Vajiru Valeu, garoto Valeu, amigão Obrigado aí Valeu É aí o primeiro peixe do dia aí, pessoal Valeu Valeu Olha, deixa eu pegar o cheiro, velho Já contei jeito, hein Que que você vinde, hein Deixa eu ver aqui Deixar um alô aí Deixar um alô aí Depois de um participar do arreglo Aí Arregou, galera Sumi Acho que é patoço Não é legal, tá quem tá assistindo Falando dos pula-pula da estrela Tá aí, os outros Tá aí, os outros Tá aí, as crianças Beleza E ninguém vai parar de segurar Vocês viram aí, pessoal É o primeiro peixe aí É o primeiro peixe aí É o cara que a gente perdeu Infelizmente, também o anjol sofreu Vai afim mesmo Vagazinho, vagazinho Vai aí Tá aí dando certo Tá bem Com o começar A gente vai dar Esse tiradinho Apareceu aí Mas não comparece mais Não esquece Esse móvel é bom Tá sem um pouco de sorte aí Pessoal Agora na parte da manhã Pescaria é assim mesmo Uma hora a gente tá do jeito Uma hora a gente tá do jeito Uma hora a gente tá do outro Uma hora a gente já não desistir Não desistir É o segredo E o segredo É o Magento E o Agenta Pescaria é 3 Co se está ganando que me thisa Tá Pescaria é Tá É É É É É É a primeira do dia, é a primeira de muitos anos Essa é a ideia Essa é a ideia de uma arrastada Vai se ver Vai se ver Vai se vai, mano Dourado, se oba, agora E aí Aparentemente aí, rapaziada, é um peixe mais Maior ponto Aí, você, ó, bairro mais graúdo Uma área caldante Vocês viram aí no começo do vídeo Eu tô vendo a cavala vai te perder Uma cavala aí de 5 a 7 quilos Foi, ficou na casa dela E aí, o senhor, o meu hotel E aí, tem você, menina Vai cantar ela aí E aí, o copo tá saindo Pega dela Aqui na salmão E aí, o vento tá forte, ó Tá um pouquinho forte com a S&M Seguindo aqui Se mais repõe a mesma isca aí Se você quiser pegar o pão de chuva Olha só, você tá todinha com o meu irmão E aí, o vento tá E aí, o vento tá Seazam grau Não, mano, mano Segura o peste, segura o peste Segura o peste Não deixe o peste correndo E aí, o vento tá Dois ciclagem Põe o meu irmão, pôr, mano Vai, 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 vai Só o peste, agora tá tomada aí Tô com o mech Vinde que tá, tá, aqui, dois Põe o peste Ó, pessoal Se faz um grau De dois ciclagem pra lá Da cara do meu amigo Pato Ó, é Melhorando Melhorando aí, ó É, Cristiano, vamos tirar a marcação, ó, viu Aqui é o ventazinho Aqui é o ventazinho Ó, grande, mano Ó, cara do meu amigo Paru, né Só a gente vai mudar Mais uma vez de ponta aí Mais uma vez não Aí a gente mudou de ponta Ainda estamos no mesmo ainda Agora a gente vai Pupando B Vai umas saídinhas aí Tô pescando 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 o rei de bullcria de bullcri a monta de bullcri a monta o cara de bullcri e ele chama action e ele chama acuzido ela volta e ele chama a caixa me pergun a caixa tova mas e as não não vai não vai e como se está o o A CIDADE NO BRASIL 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 Chegando lá Um terra frima, daqui mais ou menos Umas duas horas de navegação aí Eu boto o resultado da pescaria Pra vocês, que o resultado foi bem bom Pessoal, pega umas guaiubas, guarajuba Barracuda Serra, cioba Areia pó Hoje foi benção de novo E vamos que vamos Graças a Deus pessoal, todo mundo chegou em paz Já são aí 3h35 da tarde Hoje como vocês podem ver A praia tá bem movimentada Inclusive o nosso amigo pescador parrudo Se encontra ali Nosso amigo pescador parrudo A gente passou 3 dias aí fora Nosso amigo pescador parrudo aí Tá sentindo falta aí dos guerreiros do mar Mas nós estamos já de volta Relativa Segundo informações aqui galera O meu irmão Maikin Chegou na nossa frente aí Tá com mais ou menos umas meia hora Que ele chegou E o nosso irmão Maikin Provavelmente foi uma pescaria boa Segundo aqui informação dos meninos aqui Eu vou só dar uma conferida aqui pessoal Se realmente né Ele fez aí uma pescaria Boa pessoal Ele tá em outro ponto aí Diferente da gente Vamos lá conferir Eu vou aqui Em direção a carregada do meu irmão Maikin Maikin quando tá naquele dia Tá ali relaxadinho A jogadinha do Garapa tá ali Pessoal do Claudinho O Garapa tá com um diazinho que não vai O Tineguinho tá ali também já chegou Vai aí O cara lá na vitória também Segue eles aí Vai aí Maikin Maikin La rua La rua Só os grandão Vai aqui Só os grandão Sa os grandão Três galas Que dá mais ou menos aí Pessoal Uns trinta quilos Três Uma garajoba e dois serras Pescaria bonita Pescaria muito boa E também um baguinho aqui Parece que é do nosso site do Lu E Agora a gente vai esperar né Terminar chegar Terminar de colocar a garra pra cima A gente vai mostrar o resultado Da nossa pescaria Uns galas aí Dá mais ou menos Doze quilos Dá mais ou menos Trinta quilos aí Pessoal Os três Bem bonita a pescaria E é isso Agora a gente vai Lá pra Larinha E mostrar o resultado da nossa Agora chegou a hora Pessoal Da gente mostrar O resultado aí Da nossa pescaria Por sinal Foi uma pescaria bem boa Pessoal Apesar aí De um vento de manhã Na parte de manhã Tá um vento forte Mas na parte da tarde Deu uma melhorada E consequentemente aí A gente conseguiu Fazer uma pescaria boa E tá aqui o nosso amigo Parrudo aqui Parrudo aí Meu amigo Periquito E aí Parrudo Tá assistindo foto da René Aqui ó O pescador Parrudo Tá aqui de novo Viu Pescador Parrudo Tá Ih Eu tô dizendo Tá vendo Pescador Parrudo Tá relatando aqui A gente ia assustar uma pescaria Agora esse daqui A cacena essa daqui Ó O Leonardo Cinquenta Fazia estrago Ó Essa pescaria tem muita Guarra Onde você vai passar a baramba aqui Onde você vai passar a baramba aqui Vocês me chamam viu Tá aí Você vai levar um saco de cebola Pra pegar uma saco de peixe aqui Ó Vá 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 'llá A Vá Vá Com Vá 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 Se Vá 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 Todo mundo ganha, o Therese ganhou O Marquinhos aqui que é o secretário do Parruto também, tá levando o tabelo dele aqui, o Lu também, o Lu também relevando uns aqui, o bagrizão, o tamanho das guaiubon aí Nós vamos pesar aqui, nós vamos pesar, misturar com os pênis aí O Parruto agora vai pesar ali as guaiubas que tá ali dentro do saco e agora pessoal a gente vai mostrar o cara maior né, os peixes maiores a gente pegou ali O peixe maiores a guaiubas pegou aí enquanto eu tava procurando sardinho Oito quilos, é, oito quilos, oito quilos e meio Aí a Barracura Aí meu amigo Paulo, será que essa aqui dá pra esverilhar? Meu amigo Paulo, lá de Tramandair, Rio Grande do Sul, abraçar aqui também pra minha amiga Ilze Sassi, seu irmão Celso que foi uma pessoa maravilhosa A gente conheceu, o Daniel também, Daniel subiu da minha amiga Ilze, valeu meus amigos, não esqueço de vocês não viu, todo mundo aí do Rio Grande do Sul Obrigado aí pra Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né, recepção maravilhosa, o que vocês deram a gente Valeu, valeu meus amigos Eles sabem que mercadoria só dos Guerreiro do Mar é boa É, mercadoria é boa, eles só tem quando os Guerreiro do Mar tá no mar, não é, Fabi? Nós passemos aí, nós passemos aí um dia aí, desde quinta-feira que a gente não foi pro mar O pescador parrou daí Vamos fazer aí, procura essa parada, sabe não? Vamos pesar tudo aí, misturado aí de... de quatorze Só fazer um resumo geral aqui, ó Foram um areacol grande, né, um areacol grande, uma cioba, duas ciobas, um serra, duas barracudas, quatro barracudas, uma guarajuba e um douradinho aqui, pessoal E o pai tá aqui, meu amigo Ayrton, olha Dá uma luz aí, pai, põe aí? Alô! Diz aí, Ayrton Pai, a garantia aqui é sajado, vai, pai Ayrton Aparece aí, irmão, pra dar pra eu comer um peixinho torrado, cara Valeu, meu amigão, olha aí, Ayrton, o convite tá feito, viu, meu amigo? Arruma o meu irmão Maikinha ali subindo o morro, meu irmão Maikinha aí se ele tá... Então é isso, meus amigos A gente vai ficando por aqui, né, agradecer primeiramente a Deus pelo dia de hoje, agradecer também a você que nos assiste, muito obrigado mesmo, pessoal Não se esqueça de deixar o like, não se esqueça de comentar no nosso vídeo que é de extrema importância Cada comentário seu, pessoal, serve, serve de motivação pra gente aí Deus abençoe abundantemente a vida de cada um Um forte abraço a todos, fiquem com Deus E até o próximo vídeo, meus amigos, se Deus permitir Eu sou seu amigo Valeu